É de horas do Block Nengu! Bom, beleza, galera. Vamos ganhar isso aqui, então. E aí, mano? Beleza! Olha a cara dele. Ele é muito feliz, mano. Ele é muito simpático. Dá like nesse vídeo e se inscreve no canal. Rumo a 3 milhões de inscritos. Galera, na moral, mano, hoje eu quero me dar nisso aqui. Eu quero eliminar times, tá ligado? Eu quero acabar com todos os times já existindo nesse negócio aqui. Bom, vamos eliminar time do jeito clássico. Bom, eu tô brincando, mas vamos que vamos. Tá, let's go. A gente vem aqui. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Que você tá fazendo, velho? Bom, seguinte, eu não quero apelar por enquanto Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar invisível por aqui, assim Na verdade, eu não quero apelar, mas eu tô invisível, né? Bom, vamos que vamos prender deles Eu não sei porque o meu microfone fica caindo toda hora da mesa, velho Tá, vamos que vamos O microfone de mesa não para na mesa Beleza, vamos eliminar todo mundo então aqui Beleza, fechou Eliminando times, ó De uma maneira muito fácil, muito simples E... Um sucesso, né? Vamos que vamos Vamos que vamos Cadê o próximo amarelo? Que só falta um Com certeza ele tá no meio Aquele cara do meio lá, né? Moscandinho, moscandinho Ih, acho que o vermelho vai acabar com ele, velho Tô vendo a treta de longe aqui, ó Tá, o vermelho tá lá entretido Então eu já vou me entreter com a ilha do vermelho, mano Calma, mano, vamos eliminar mais um time aqui então Vamos que vamos Fechouzinho, fechouzão Belezão Tem outro Ah, tá Ele vai voltar Ele tacou o restro... Calma que ele volta Ele sempre volta Ele vai voltar Vê aí, mano, beleza? Eu sabia que você ia voltar, cara Foi mal, velho Bom, lembrando a vocês Que o aplicativo Kawai É um aplicativo de vídeo super legal Ele te paga dinheiro Pra você vincular o meu código de convite E depois que você vincular o meu código de convite Você já ganha dinheiro E se você assistir vídeo todo dia Lá no aplicativo Você também ganha dinheiro Então não perca essa oportunidade Link do Kawai na descrição Pega meu código de convite Baixa o aplicativo Vincula aí nesse link aí E é isso aí, pai Esquece! Me ajuda pra caramba E também te ajuda Ganhando dinheiro Comprar G-Cubbs Ou o que vocês quiserem Se você não tá entendendo nada Eu vou explicar agora Gente, esse é o aplicativo Kawai E esse aqui já é o meu saldo no aplicativo E o mais legal de tudo Que tá rolando uma promoção Que você convida, mano 15 amigos E ganha até 2.400 reais Cara, não dá bobeira Baixe Kawai Link na descrição Muito importante Que você vincule o meu código de convite Pega o seu celular E baixa o Kawai Link tá na descrição Bora pro vídeo Tá, fechou Já eliminamos o amarelo Já eliminamos o vermelho Na verdade falta Meu Deus O azul só tem O azul só tem um player, véi O cara abandonou o azul, véi Milantra Tá, tudo bem O vermelho ali tá de boa Fechou então O vermelho tá ali, ó Dando um rolezinho Bom, fechou Vamos que vamos então Pra gente destruir todo mundo Que falta Cara, por que esse vermelho Tá aqui feliz? Ele não pode ser feliz Só eu posso Não! Não! É minha essa cama Ah, você não tá protegendo A cama da inimiga, né, cara? Sério, véi Não, sério, sério Você não tá fazendo isso, véi Tá, vamos eliminar Sua aqui Ruim Não, na moral, véi Não, na moral Que partida fácil Eliminamos todos os times 10 quilos Vamos jogar outra partida Dá like É nóis Ok Começou aqui a segunda partida Vamos ganhar essa aqui também, galera Porque a gente hoje aqui Tá querendo eliminar times De boinha, tá ligado? E é nóis Vamos aí que vamos Eu espero que o meu microfone Seja bom aí pra vocês Porque Ele Caiu Tá aqui Deitado assim Tá meio estranho Mas tudo bem Tá pegando Eu acho Bom Ah, legal Só tinha um bloco O cara ali só com um bloquinho bonitinho, mano Fofinho, fofinho Por quê? Por quê? Porque o caramba Eu sou o dragão Dos olhos vermelhos Tô usando Mas bora que bora Dos olhos azuis, né? Tá A gente tem que ir pros caras ali E tudo mais Vamos que vamos Eliminar aqui Tá, eu só preciso ficar um pouco perto, galera Toda a galerinha aqui, né? Belezinha Oi Tudo bem com vocês? Foi mal Que você não queria cair no void E tal, né? Então Vocês me entendem, eu acho, né? Me bate aí Me bate aí Paco reto Vai, vai, vai Me bate Solta a fera que tá aqui dentro Muito bem Bora Vamos que vamos Boa, beleza Beleza, beleza Calma aí Bora Nossa, nossa Nossa, tá todo mundo aqui do time dos caras, velho Tá maluco Tá doido Nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida? Beleza Quebrei Esquece Cacaricó Vamos que vamos, fio Vem aqui, vem aqui Vamos eliminar o time, moleque Ah, mano Não dá Não dá Não dá Foi mal Foi mal Não dá Não dá Não dá pra poupar ninguém que não Né? Essa parada de poupar não é comigo Tá Não, cara Não Não, meu amigo Não é assim que funciona a vida, cara Não tem nada pra lançar nesse cara Tipo, eu tenho um arco e flecha Mas Não sei se é útil, né? Então Dane-se Bom, vamos comprar essas armaduras aqui Comprar as paradas Mano, na moral Que jeito da hora de eliminar o time, né? Muito fera Bom, vamos aqui Vamos então A gente vai lá Matar agora esse amarelo que falta Pra gente dar uma Winzinha aqui, né? No amarelo, óbvio Ah Não esqueceu nada, mano Falou Tchau, obrigado Tá Beleza Vamos continuar então Nosso rush aqui Vermelho é inimigo Então a gente vai pro vermelho Cara, eu não gosto muito desse mapa Porque eles protegem É muito chato a proteção Porque eles colocam tipo uma parede Então É chato, né? Eu diria Eu fiz aquela proteção um dia com o Bizzid Eu coloquei o Bizzid Até na parede, tá ligado? Então o bagulho fica muito surreal De OP, mano Eu acho isso já fica meio Né? Ô, ô, ô Cadê a educação? Ô, ô Pera aí Pera aí Isso aí Tampa aí Boa Tá Calma Ô, meu Deus do céu, hein, cara Que galera chata, né? Não tem uma educação isso aqui, né? Não tem uma educação Tô eliminando os times aqui e tal Eu não tenho um momento de paz E amor nesse coração seus não, cara Todo mundo quer me matar Toda hora, todo momento Tá Vamos aqui, vamos então Seguir isso aqui, velho Eu tô muito idiota, né? Não é que eu tô Eu sou, né? Bom, deixa eu vir aqui Fazer o seguinte, fazer o seguinte Mano, eu vou muito mudar esse aqui Porque tipo assim Isso aqui parece muito uma picareta Isso aqui não parece uma picareta Eu preciso muito mudar a textura desses itens As skins desses itens Porque literalmente Tá me bugando muito Ah Ok Vamos que vamos A gente vai ganhar isso aqui, vai E aí, galera Beleza A gente tá eliminando todos os times da partida Azul é eu, né? Então tá Ok Vamos então pro Tem um invisível aqui Eu tenho quase certeza Tem um cara invisível Mas tudo bem Também eu posso ficar Ah Ué, se ele fica Eu também posso Bom, fechou Eu acho que se eu me jogar daqui de parapente Vai dar muita merda, né? Eu não vou chegar lá Tá Tá, ok Vamos Hum Fizeram meio que uma proteção fake ali Né? Meio que pra encobrir Peraí Então para aqui dentro Boa Tá Eu não tô mais invisível Provavelmente Calma Bom, eu não queria falar da não Tá ligado? Eu não queria falar da não Mas o maluco foi invisível na minha ilha lá, mano Eu senti Que ele tava invisível Boa Não Não, pequeno gafanhoto Não vai fugir, não Beleza Joguei fora Joguei longe O que que é isso? Tem um baú aqui Como assim? Como você pega? Como que esse cara tem esse baú? Ota Hell Tá, beleza Fechou Como assim, velho? Cara, tem um baú Tá, ok Vamos vir aqui então Deixa eu pôr isso aqui Eu tenho uma bola de fogo Falta levar então dois do verde Tem alguém mais vivo por aqui? Não, não tem Tá Só falta a gente levar dois E acabou É o win Essa partida Mano, a gente tá eliminando todos os times como prometido pra vocês Lembrando que 11 horas teve vídeo Agora eu me mei esse vídeo aqui 4 horas tem outro vídeo 3 vídeos todo dia nesse canal Cheio de conteúdo Achei o verde Tá lá em cima da torre Vamos Vamos que vamos Eu sou um cara louco E tô ruim O que que eu fiz? Tá, ele tá aqui Ok Deu bom ainda O ruim deu bom, né? Bora pegar ele aqui então Mano, o cara tá correndo muito de mim Esse aqui tá me irritando, hein? Tá me irritando, meu amigo Você está me... Ixi Ele tá no vermelho Não é nem na minha ilha ainda Putz, mano Tem alguma coisinha pra voltar? Não tem, tadinho Bom, beleza Tá, agora a gente precisa levar então o último verde Que eu não sei onde tá Agora piorou, né? Você não sabia onde tá Agora piorou Que tá cheio de torre pro céu aí Às vezes o cabelo tá em cima de uma torre dessas E a gente não consegue ver por causa do chunk Tá ligado? Às vezes buga Então é complicado Na minha ilha ele não vai estar Porque se ele estivesse na minha ilha Ele já teria quebrado Ou ele é muito noob Não sei Tá, deixa eu ver aqui Pera aí Ó Aqui Boa, fechou Tá, onde que tá esse verde? Aonde ele poderia estar, velho? Aqui tem uma torre, né? Essa torre interliga até ali Ferrou, galera Eu odeio quando isso acontece Porque os caras se escondem, tá ligado? E sei lá Não sei se eles acham que vai ganhar Ou o que que vai acontecer Mas não vai dar muito certo a parada Né? Esquece Então É complicado Bom, deixa eu pegar esse diamante aqui Belezinha A gente vem aqui então Na cabecinha aqui Vamos com o carbo de charpinzão Só pra gente ficar top E sim Eu não tô encontrando esse cara mesmo, velho Ah, mano Que raiva, velho Acho que eu encontrei Tá Ó Com certeza Ele deve estar ali embaixo Eu acho que eu vou ter que ir lá de dragão Acho que é um dos únicos jeitos Cara, acho que esse cara tá aqui Não é possível, velho Ali Não Tá na ilha dele Bora, guys Bora, cabaram Que é um criminoso Ah, não, velho Não, velho Eu tenho uma flecha Errei, óbvio, né? Ah Não pode ser É, desculpa, dragão Desculpa ter tido que invocar assim do nada Mas é que tem um cara muito chato Que não tá colaborando com a gente, dragão Foi mal Pô Não adiantou muito, não Pô, adiantou Não Ah, cara chato Tá, pelo menos a gente sabe onde ele deve estar, né? Tá, ele matou Ele matou um cara do meu time Caraca, que ousando Boa Vai, dragão Cabra, cabra, cabra Ganhamos E aí, gente Três camas, três kills Parti da época Dá like Eliminando times aqui no Bad Hors No Block, vem Go E aí, gente